E esse começo de ano foi de decepção para muita gente que trabalhou no comércio como temporário no fim de 2016. O número de efetivações caiu pela metade, colocando um ponto final nos planos de quem achou que entraria em 2017, com a carteira assinada. A Jaqueline começou 2017 com o pé direito. Ela estava desempregada, trabalhou como vendedora temporária nesta loja e foi contratada. Eu dei o melhor de mim, esperando que me chamasse, mas sabendo que ia ser meio difícil, mas fiquei muito feliz. Mas infelizmente não foi assim com todos os temporários que trabalharam no comércio de Arasatuba. Apenas 10% deles foram contratados em janeiro. Dados da Associação Comercial de Arasatuba mostram que a efetivação caiu pela metade em relação ao mesmo período do ano passado. Devido a situação econômica do país, algumas lojas terem fechado aqui em nossa cidade, então caiu um pouco. A justificativa dos comerciantes é bastante simples. Se já foi difícil chamar gente para ajudar nas vendas de final de ano, imagine aumentar o quadro de funcionários em 2017. Esta loja, por exemplo, teve apenas dois temporários e não é nem metade em relação aos últimos anos. A gente esperava um fluxo de cliente maior, então como esse semestre, esse último semestre não foi aquele movimento esperado, a gente diminuiu a contratação. Mesmo assim, as expectativas são boas para a próxima temporada de contratações no final do ano. A gente espera que o fluxo de cliente volte, aí a gente contrata já efetivo para auxiliar mais na loja.